Música Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, está hoje em Porto Velho, Rondônia, onde acompanha as ações da Operação Verde Brasil, que é realizada nos nove estados da Amazônia Legal. Fernando Azevedo fala, neste momento, sobre os resultados alcançados pela operação. A iniciativa está no sétimo dia e mostrou redução das regiões atingidas por incêndios na Amazônia Legal. O Governo Federal decretou a garantia da Lei da Ordem Ambiental para ampliar as equipes em atuação na Amazônia para o combate ao fogo e investigação de ilícitos nas regiões afetadas. Agentes do IBGE estão visitando domicílios em todo o país para saber como está a saúde do brasileiro. O resultado vai trazer, em 2021, uma radiografia atual das condições e do estilo de vida da população. Com que frequência o senhor teve problemas com sono, dificuldade para dormir, acordar? Três vezes por semana. É a terceira vez que o Valdemir responde a um questionário do IBGE. Ele ficou sabendo que foi selecionado por carta para participar da Pesquisa Nacional de Saúde. Fiz o contato e disse que eu queria ser entrevistado. Quer dizer, eu me apresentei para fazer essa entrevista. Até fevereiro do ano que vem, cerca de 1.500 pesquisadores do IBGE vão visitar 108 mil residências em mais de 3 mil municípios do país. O resultado vai trazer, em 2021, uma radiografia atual sobre as condições de saúde e indicadores relativos ao estilo de vida do brasileiro. Indicadores sobre se a pessoa procura atendimento e ela tem esse atendimento. Como é que está a questão de doenças crônicas, que é um dos fatores de risco, que é o que vem mais matando a população nos últimos tempos. A pesquisa é feita a cada cinco anos. Nesta edição, novos temas serão abordados, como questões sobre paternidade e exames pré-natal direcionados aos homens. Os pesquisadores também vão fazer perguntas às famílias sobre atividade sexual, condições de trabalho e se os moradores sofreram algum tipo de violência física, sexual ou psicológica. Todas as respostas estão protegidas por sigilo e só podem ser usadas para fins estatísticos. É importantíssimo que as pessoas recebam, os nossos pesquisadores e as nossas pesquisadoras, para que nós tenhamos esses dados e o Estado brasileiro possa fazer políticas, formular políticas e que combate essas questões, como violência doméstica, depressão, que é um dado que vai vir novo e que é extremamente importante, porque os dados informais, ou seja, dados ainda incompletos que nós temos sobre a questão da depressão, apontam um crescimento brutal dessa patologia na sociedade. É muito interessante isso, mas atenção, todos os selecionados para participar da pesquisa vão receber uma carta do IBGE. O agente deve ainda estar uniformizado e com crachá de identificação. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho